Olá, eu me chamo Jackson Ferreira, sou coordenador do curso de Sistemas de Informação da Unibalsas. Você já parou para pensar que a área que mais demanda profissionais atualmente é a área de tecnologia? Então vem comigo que eu vou lhe mostrar um pouquinho sobre o curso de Sistemas de Informação da Unibalsas. Pois bem, as organizações dependem totalmente das tecnologias, em especial dos sistemas de informação. O curso de Sistemas de Informação da Unibalsas tem a duração de 4 anos e nele você terá a oportunidade de conhecer diversas habilidades, como desenvolvimento de sistemas para web, desenvolvimento para aplicativos mobile, para diversos outros fins, arquitetura de computadores, redes de computadores, engenharia de software, banco de dados e diversas outras áreas também. Esse espaço é um dos espaços que é utilizado no curso de Sistemas para as aulas práticas, que é o nosso laboratório de redes, hardware e automação. Nele são simuladas diversas situações que podem ocorrer no cotidiano desse profissional da área de tecnologia. Agora eu vou lhe mostrar um outro espaço bem legal do curso de Sistemas de Informação. O curso de Sistemas de Informação da Unibalsas conta com 3 laboratórios de informática. Estamos aqui no laboratório 1, onde os professores desenvolvem aqui as diversas atividades práticas ao longo do curso, aproximando assim a teoria com a prática. Outro detalhe importante do curso é que conta, dentro do seu quadro, com professores altamente qualificados e com grande experiência no mercado de trabalho. Dentre eles, temos especialistas, mestres e doutores. Venha fazer parte da área que mais cresce e gera oportunidades. Venha para Sistemas de Informação na Unibalsas. Aguardamos você!